Receita de Família Olá pessoal do APTV, olá Vânia, eu sou a Lubruni e hoje eu trouxe uma receita incrível para vocês de um macarrão maravilhoso e delicioso, que é o macarrão ao molho de shiitake e brócolis. É uma receita que você pode fazer a dois, de repente para um amigo, para o seu amor, é uma dica bem bacana que eu acho que vocês vão adorar. Então agora, anote os ingredientes. Macarrão ao molho de shiitake e brócolis. Os ingredientes são 250 gramas de macarrão talharine grano duro Renata, 1 colher de sopa de manteiga, 2 dentes de alho picados, 1 cebola média picada, 1 tomate picado, 100 gramas de shiitake fresco fatiado, 50 gramas de brócolis, 200 ml de creme de leite, 1 azeite extra virgem Renata a gosto, 1 aceto balsâmico a gosto, 1 orégano a gosto, 2 tomilho a gosto, 2 sal a gosto, 2 salsa picada a gosto. Bom, essa receita é super prática e, como eu falei, muito deliciosa. Então o primeiro passo que nós vamos fazer é cozinhar o meu macarrão. Aqui é legal você observar na embalagem do macarrão Renata que tem todas as instruções de como você cozinha, o quanto tempo que vai no fogo e fica uma delícia. Então enquanto eu cozinho o meu macarrão, eu vou começar a preparar o molho. Então numa frigideira larga e alta, que é o legal, eu vou colocar a manteiga e vou fazer uma refoga com a manteiga, o alho e a cebola. Então pra dar também um temperinho, eu coloquei na receita orégano e o tomilho. No caso, é a gosto. Lembrando que o tomilho sempre é em menor quantidade, porque ele é um tempero mais acentuado, né? Pra ele não prevalecer muito no sabor. Coloco orégano. E uma pitadinha de tomilho. Aqui no caso eu usei o desidratado mesmo. E vou deixar isso refogar. Até que a cebola muxe e doure um pouquinho o alho. Após a minha refoga ficar pronta, eu vou colocar agora o shiitake, tá? E vou continuar cozinhando aqui na minha frigideira. E agora o shiitake, a tendência é que ele solte o líquido, né? Então ele dê aquela murchadinha, mas é super normal. Que é onde também ele vai desprender o sabor e vai deixar o prato bem mais gostoso. Quando você começar a perceber que o seu shiitake ele tá dando essa murchadinha, você já pode começar a colocar o brócolis. Que no caso, eu peguei e fui abrindo o brócolis e colocando, tá? Então não precisa cozinhar o brócolis antes que ele vai ser cozido aqui tudo junto. E vou colocar o tomate também. E vou continuar mexendo e incorporando todos os ingredientes. Nesse momento eu posso colocar já o sal, mas lembrando que você pode colocar sempre menos sal nesse momento e deixar pra ajustar o sal no final da receita, pra não correr o risco de você salgar de repente demais. Eu vou colocar o sal, o meu aceto balsânico, que aqui também no caso é a gosto, tá? E vou deixar cozinhar mais um pouco, até que você perceba que o brócolis também deu aquela murchada junto com o shiitake e o tomate. E aqui o tempo é mais ou menos uns 3 minutinhos, é bem rapidinho mesmo. Bom, aqui eu já cheguei no meu ponto, né? De cozimento do brócolis, do tomate e do shiitake. O que eu vou fazer agora? Vou colocar o creme de leite. Eu coloco o creme de leite, que vai ser, na verdade, ele é a base, né? Ele é o molho. E vou deixar agora também incorporar esse creme de leite e vou dar mais uma temperadinha. Pra quem gosta, eu trouxe aqui uma sugestão de uma pimenta moída branca, porque ela é um pouco mais delicada, né? No sabor e também bastante marcante. Então, quem gostar, pode colocar uma pimenta branca moída. E também o azeite, Renata, claro, que vai dar um sabor mais incrível ainda pro prato. Finalizei com azeite, né? No meu tempero. E vou deixar aqui apurar também, que vai ser cerca, mais ou menos, de 3 a 4 minutos. E você vai perceber que esse, né? O creme de leite, ele vai começar a dar uma engrossada. Então, esse vai ser o ponto do seu molho, que já vai estar pronto. Enquanto isso, a Avônia tem um recadinho pra você. Lá em casa, quem canta é o galo. É verdade, gente. Olha, pode ser parafuso, pena, gravatinha. O macarrão é galo. É o único soltinho que rende mais e tem qualidade. Não importa se você gosta de preparar ao sugo, bolonhesa ou 4 queijos. Só não se esqueça que o macarrão tem que ser galo. O sabor que você procura. Galo, o macarrão do Brasil. Então, passado aqui os 3 minutinhos, né? A gente percebe aqui, olha só, no cantinho da frigideira, como ele já está apurando. Então, esse aqui é o ponto que o seu molho vai estar prontinho pra colocar no macarrão. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, agora aqui o meu macarrão já está cozido e o meu molho pronto. Então, eu coloquei aqui numa travessa, que você pode servir assim, né? Numa travessa ou num prato também individual. Então, a gente coloca agora o molho em cima do macarrão. Olha só que maravilha! E agora eu dou só uma leve misturada com a massa e vou finalizar aqui com a minha salsa picada. E pronto! Está pronto o meu macarrão com shiitake e brócolis. Agora chegou a melhor hora, que é a hora de experimentar a receita de família de hoje. Vamos ver. Muito bom! Então, eu, se fosse você, eu corria, comprava todos os ingredientes agora e fazia essa receita deliciosa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima, que eu vou ficar por aqui me deliciando mais um pouquinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto